O que é a minha esposa? Na rua, quando eu saio com ela, todo mundo fica zombando de mim. Eu só vou em lugares que tem muito homem, em restaurantes que tem muito homem. Eu vi o garçom trocando olhares com a minha esposa. O síndico do meu prédio me cumprimenta de um jeito diferente. Aí eu desconfiei e concluí que quando eu saio, ela anda me traindo com ele. Você falou que anda te cumprimentando de um jeito diferente, o síndico. Que jeito que é esse? É jeito de quem já ficou. Às vezes eu saio e quando eu volto, ela desliga o computador rapidamente. É porque estava no bate-papo marcando encontro com homens. Você tem certeza disso? Tenho certeza. Eu sei disso, sim. Isso é uma coisa que realmente está acontecendo ou pode ser um exagero de desconfiança da sua parte? Não, eu tenho certeza. Eu vejo nos olhos dela, eu tenho certeza. Quando ela sai na rua, ela fica olhando para os homens. E os homens também olham estranho para ela, de um jeito diferente. Que jeito que é esse jeito diferente? É jeito de quem já ficou junto. Jeito de quem já ficou junto.